Acordando aqui com o novo presidente, Bolsonaro, só brincando, tem até aqui o Regi Rand falando, teve muitos choros e muita felicidade também por parte, depende de quem votou em quem, mas tá aí, temos um novo presidente que talvez, se cumprir as promessas, resolve a segurança pública, mas o vídeo de hoje não é de política, mas é pra avisar sobre alguns calendários novos, fica atento no Discord pras lives do Facebook, e os calendários novos são o seguinte, o que você está vendo aqui na tela é o Star Citizen, várias e a maioria das lives do Facebook serão do Star Citizen, que dá pra ir conversando, fazendo as missões, bastante coisa, e eu vou tentar fazer por um longo período de tempo essas lives do Star Citizen. Os vídeos aqui que eu vou estar postando aqui no canal e no canal de anime vai ter coisa, aqui no canal de jogos eu vou estar postando primeiramente alguns tutoriais do MapleStore 2, talvez eu volte com o Abradim em vídeo, porque o Abradim eu tô pretendendo fazer em live, então fica atento que as lives funcionam lá pelo Facebook, você tem que ter o aplicativo no seu celular do Facebook pra que as lives, elas rodem sem problemas no celular, então fica atento, os horários estarão lá no Discord, se vocês tiverem alguma dica de algum jogo que eu possa fazer, avisa, mas eu acho que talvez nem precise de dica, porque tá aqui ó, essa maravilha conhecida como Star Citizen, então até o próximo vídeo, vídeo, e eu vejo vocês lá nas lives, os avisos das lives estarão no Discord, e até a próxima.